A parte aqui da cava, o que você tem que cuidar? Vocês não podem passar pra lá, ó. Passar esse limite aqui, porque senão vai começar a prender o braço. Então, sempre passar por dentro da base aqui, tá? Aqui, mesma coisa aqui nas costas. Mesma coisa. Aqui assim, vai poder cancelar. Aqui eu vou subir, pra ficar mais ou menos onde tá ali a linha. E aqui assim, eu vou deixar em cima da sombra. Então, vocês veem que eu uso muito essa questão acendir e seguindo pela sombra. É a mesma coisa que eu pegar e diminuir daqui pra cá, diminuir essa linha. Então, eu acho mais fácil quando tem a sombra, a gente consegue fazendo isso. E o legal é que se eu mexo o molde, a sombra vai junto, tá? Isso aqui facilita bastante. Eu quero medir alguma coisa, eu quero colocar aqui em cima. A sombra tá ali junto, tá?